Vamos entrar nas doenças da lei, que o pessoal tá ansioso aqui, a gente falou de tudo, o papo foi indo, indo, indo... É, eu só acho bom dar um disclaimer... Com certeza. O que é um disclaimer? Ele é o quê? Ele é um aviso e uma explicação. Porque aqui a gente vai explorar o viés espiritual das doenças. Então é um entendimento holístico, místico e espiritual, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você, que está em casa, que tem algum problema de saúde, de qualquer ordem, não vai desobedecer ou deixar de seguir as orientações médicas cabíveis. Pelo amor de Deus. Porque aí você vai falar, ai não, mas eu vi lá no paranormal, que é só eu me conectar com os pleiadianos, que eu vou me curar de tudo. Tá, gente? Aqui é um viés espiritual, um entendimento... O intangível. É. Assim como tem pessoas que falam que Jesus cura, é melhor sair no médico e pedir pra Jesus ajudar o médico. Aí você tá fazendo duas coisas mais inteligentes possíveis. É, é isso. Vocês entenderam, né? Não é pra ninguém abandonar nada, tá? Aqui é um outro caminho. Uma outra visão. Complementar. As coisas se combinam. É uma outra possibilidade, Alê. É assim que eu defino. Ótimo. Excelente. Então agora... Que bom que você tenha essa preocupação, porque eu já ia falar exatamente isso que você falou. É a primeira coisa que eu chego num lugar novo, eu falo exatamente isso. O que eu vou apresentar aqui é a minha verdade. É o meu ponto de vista, baseado nas minhas vivências e nos meus aprendizados. De novo, verdade é subjetivo. É como eu interpreto a verdade de vocês, pode ser completamente diferente. O que eu apresento é uma possibilidade, tá? Que muitas pessoas, por sinal, gostam e buscam. Então isso é um ponto muito importante, porque a gente nunca sabe quem vai assistir. Eu tenho esse problema lá no Instagram, justamente por isso. Chega gente de todo lado. Então já recebi muita crítica de médicos e tudo mais, que não fazem a mínima ideia do que eu tô falando. Sendo que eu nunca, em nenhum momento, incentivei as pessoas a desistirem da medicina, a não tomarem remédios, a não fazerem os tratamentos necessários. Nunca. Inclusive eu vou falar a importância que isso tem. Já vou falar agora. Porque se o corpo, que é a consequência do problema, já tá afetado, meu amigo, o corpo é que precisa de reparo. Você precisa reparar. E é a medicina que vai fazer isso. Agora, não é só a medicina que precisa ser feita. Essa é a questão. Então o nosso ponto de vista aqui, o meu ponto de vista que eu vou estar trazendo, não é de exclusão da medicina, mas de adição à medicina. É o que precisa ser adicionado ao ponto de vista médico. Que é extremamente necessário pra nossa vida hoje em dia, pelo menos por enquanto. Então, muito importante deixar isso claro, porque a gente nunca sabe quem é que vai estar assistindo e pode gerar problema. Já tive problema com isso. Tá. Então todo mundo que tá em casa agora, vai botar aqui no chat, vai falar... Vai botar aqui no chat. Entendi. De entendi ou combinado. Pra gente ficar todo mundo em paz. Então tá. Então manifeste aqui, tá chat, enquanto a gente vai falando. Então, por favor. Beleza. Vamos lá. Vamos começar a falar desse assunto, né? É interessante eu falar pra vocês de onde isso veio. Porque eu não tiro da minha cabeça. Do nada. Então, é o que eu tava contando. Cheguei a comentar já em algum momento aqui da nossa conversa. Isso começou nos atendimentos da Umbanda. Então eu tava incorporado e eu percebia. Toda vez que os meus mentores colocavam a mão na cabeça das pessoas e aquela mão fervia, ele falava assim pra pessoa. Minha filha, você não tá dormindo bem, né? Tá com muita dor de cabeça, tá com insônia. 100% das pessoas concordavam. Ok. Comecei a ver um padrão nisso. De novo, eu aprendo muito observando. Comecei a enxergar um padrão nisso. Ele colocava a mão ali no cardíaco, né? O que a gente entende como chacra cardíaco aqui hoje. Falei, minha filha, quanta tristeza, quanta mágoa você tá carregando. Não é? 100% das pessoas confirmavam. Tudo bem. Comecei a pegar esses padrões. Das regiões que os mentores colocavam a mão. Das sensações que eu tinha ali. E dos problemas que aquelas pessoas apresentavam. E eu fui começando a entender da onde viriam os recados do corpo. Então, o que eu comecei a pegar? Estudar muito sobre chacra. Isso é fundamental. Os chacras, eles têm... Eles nos dão uma base extremamente sólida pra fazer essas interpretações que eu faço. Então, por exemplo, chacra frontal aqui do meio da testa. Ele representa o quê? A área de pensamentos, basicamente. Raciocínio, conexão espiritual também. Mas regido pelos pensamentos. Então, se eu tenho problema de cabeça, se eu tenho dor de cabeça, enxaqueca, tem alguma conexão com os pensamentos. Foram essas as ligações que eu comecei a fazer. E, de novo, eu validava no terreiro. Então, eu deixava os mentores falarem. E eu lá, torcendo pra que eles falassem e a pessoa confirmasse em algum momento. Se ela tinha gastrite, se ela tinha problema no útero, se ela tinha câncer, se ela tinha enxaqueca, insônia. E eu comecei a entender as explicações disso aqui conectadas com todos os sete chacras principais. E eu fui fazendo essas analogias, fui entendendo que existe um padrão pra entendê-las. E é esse padrão que eu comecei a testar e validar no Instagram. Porque, até então, se vocês pegarem ali os dez primeiros, tá? Não vou lembrar de cabeça agora, mas os primeiros ali, todos eu já tinha validado na Umbanda. Todos. Eu tinha certeza absoluta do que eu tava falando ali. Porque todas as pessoas que vinham com esse problema era a mesma coisa, mesmo conselho e todas se identificavam. Então, os primeiros vídeos eu tava tranquilo, né? Tem a validação dos mentores, tá tudo certo. Só que começou, eu comecei a ter que expandir um pouco mais. Porque eu já tinha feito vídeos de todos os que eu sabia. Aí eu comecei a pensar, e se eu fizer de outros, né? Tinha uns que eu levava lá pro centro pra buscar algum entendimento, mas pouca informação eu tinha sobre isso, sabe? E eu fui começando a entender o padrão, como eu falei. De que tudo tem origem energética. Isso a gente sabe. O universo é mental, tudo tem origem energética, tudo é energia ao nosso redor. Você é um conjunto, um aglomerado de energia. Ponto final. Tudo que a gente tá olhando nesse cenário é um conglomerado de energia. Em diferentes formatos. Então, a energia se transforma, ela se molda. É tudo isso que a gente enxerga, é a energia que a gente tá vendo. A matéria-prima de tudo é a energia. A matéria-prima é o pensamento também. Então, eu fui começando a entender isso, tendo esses conhecimentos que a própria espiritualidade me trazia, que os meus estudos também me traziam. Entender essas leis herméticas que regem a nossa vida, do universo é mental, que é o que eu mais me apego, que é o mais uso pras interpretações das doenças, porque a gente precisa entender que a origem de tudo é do pensamento, é da minha crença. É o que eu venho falando desde o começo aqui. Tudo é percepção, tudo é perspectiva. Então, tudo nasce do pensamento, certo? Sendo assim, a doença não poderia ser uma exceção. Então, se eu sou capaz de criar e desenvolver uma doença, eu sou capaz de curar da mesma forma, através de um padrão correto de pensamento, de ressignificação e de entender o que está por trás daquilo. Veja bem, você já parou pra se perguntar por que é que seu dente dói? Já se fez essa pergunta? Eu até já fiz. Por que é que meu dente dói? Por que é que a dor existe? As pessoas esquecem de fazer essas perguntas, né? Por que é que a dor existe? Porque ela quer te mostrar que tem um problema ali, meu amigo. Se não doesse, você ia perder seu dente, não é verdade? Ia apodrecer, você não ia nem saber o que está acontecendo. Então, o que é que a dor, a doença, ela traz pra gente? Recado. É daí que nasce o recado do corpo. É entender que a dor e o sofrimento e tudo que envolve essa área, tem um propósito na nossa vida. E uma coisa que me foi ensinada também é que o universo não trabalha com subtração. O universo só expande, tudo soma e agrega. Então, não tem punição, não tem subtração, nada é desperdiçado. A gente não passa por nada que não seja necessário de alguma maneira pra nossa caminhada. Só que as pessoas não colocam esse raciocínio nas doenças. É aí que a gente começa a ter problema. Começa a ter um monte de crença, porque a gente vem de eras e eras, milênios e milênios, entendendo que a doença é do corpo. Quando na verdade, não. A doença, a origem, não é do corpo. O teu corpo se regenera. Você sabe o que isso significa? Ele funciona sozinho. Você pensa, você dá comando pro seu corpo. Ele funciona sozinho. Sozinho. Você não dá comando nenhum pra ele. Tá? O que que, então, gera o problema nele? É aí que a gente precisa entender algumas coisas. E é aqui que entra o entendimento espiritual. Entender que eu não sou este corpo, mas sim que eu estou neste corpo. Ou seja, a minha origem é energética, a minha origem é espiritual. Então, a gente separa o corpo do eu sou, ou da consciência, do espírito, enfim. Não vamos se apegar muito à nomenclatura aqui, que não faz diferença. Então, a gente separa essas duas coisas. O corpo, ele não funciona sem uma consciência comandando. É só olhar pra um cadáver, certo? Não tem consciência, não tem vida ali. O corpo não funciona se não tiver um comando sobre ele. Da consciência. Que é o que a gente chama de espírito, enfim. Então, a gente separa essas duas coisas. A gente entende, então, o quê? Que o corpo passa a ser uma máquina pra manifestação dessa consciência. É o que o corpo representa. Ele é uma máquina que funciona sozinha, desde que exista uma consciência gerando essa energia pra ele, como fonte primordial de tudo que há, de tudo que somos, certo? Então, os recados do corpo, eles vêm daí, desse conceito. De que somos seres espirituais, de que o corpo é uma máquina. Sendo assim, agora eu te pergunto. Se uma máquina dá um problema, dá um pife, pifa, dá qualquer tipo de problema. De quem a culpa? É da máquina ou do operador? Pode responder. Dos dois. É de quem não fez a manutenção da máquina. É de quem não cuidou da máquina. A máquina não faz nada sozinha, lembra? Então, não é dos dois. É do operador. A responsabilidade de cuidar, de zelar pela máquina, de dar os comandos pra máquina, é o operador, a máquina não faz nada sem o operador. É isso que a gente precisa entender. É esse conhecimento e entendimento que a gente precisa ter. Você é o operador do seu corpo. De novo, seu corpo funciona sozinho, ele se regenera, ele é capaz muito bem de viver muito mais do que a gente vive hoje. Muito mais. E vamos chegar lá um dia. Mas ainda não. Vamos chegar lá um dia. Então, ele tem muito mais saúde do que a gente entende hoje. A gente tem essa possibilidade. O que gera, então, as doenças e os problemas, relacionadas a isso, é de quem está operando. Essa é a origem que a gente tem que se preocupar. É aqui que a gente tem que curar e ressignificar essas coisas. Então, o recado do corpo, ele vem disso. Dessa interpretação, dessa junção que eu trago do conhecimento dos mentores da Umbanda que foram resolvendo esses problemas, curando. Juntei vários conceitos espirituais que dificilmente as pessoas aplicam quando a gente fala de saúde. Entende? Então, nasceu daí. Eu simplesmente juntei tudo. Eu não sou nenhum gênio. Vocês vão ver que a logística, a lógica por trás da interpretação é realmente lógica. É uma coisa que é simplesmente conectar a informação. É conectar um ponto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo só para exemplificar. Problema de tireoide. Quem sabe o mínimo de chakra sabe que a tireoide tem a ver com o chakra laríngeo. Certo? O chakra laríngeo diz o que para a gente? Responsável pela comunicação, pela criatividade, pela força de ação também, né? Não só falar, mas fazer. Então, qualquer problema relacionado a tireoide pode estar conectado a essas questões. De novo, sem generalização, tá? Vou falar sobre isso. Não vai entrar para todo mundo, porque existem possibilidades para uma doença se instalar. não só a somatização. Mas a gente entende isso. Se eu estou com problema na glândula do chakra, porque a tireoide é a glândula do laríngeo, né? Está diretamente relacionado com a mensagem que aquele chakra traz, com a própria região. A garganta a gente sabe, é a fala, é a comunicação, é a expressão. Então, pessoas que têm problemas de tireoide, elas vão trazer mais dificuldade de se expressar, de mostrar o que estão sentindo, de falar o essencial, entende? Então, elas acabam engolindo muita coisa, engolindo sapo, é o famoso engolir sapo. O problema da tireoide é justamente isso. De novo, reforço, isso é uma das possibilidades. Existem outras, tá? Mas a somatização vem disso. A gente entender a região em que aquele sintoma se encontra, o que ele afeta e como conectar isso. E aqui, a gente pode ir falando de alguns, se vocês quiserem, a gente vai dando exemplo. Vamos listar os que você mais recebe, porque aí bate com o de todo mundo lá, assim que você fala. Porque acho que no Brasil, são doenças cardíacas, eu acho que é o que mais mata as pessoas no Brasil, que eu vi essa pesquisa real. As pessoas morrem do coração. É isso que eu tenho o meu coração alegre. É que vai depender de muita coisa, né, Guru? Porque, por exemplo... Ataque cardíaco é o maior. A gente consegue falar, por exemplo, do AVC. AVC também. Tudo bem, é cerebral, né, mas... É porque ele envolve as doenças, elas não envolvem só uma coisa, entendeu? Sim. Então, eu precisaria saber qual é a doença para ver se existe conexão com o cardíaco, com alguma coisa nesse sentido. Então, fica difícil dizer assim, porque é o que eu falei, às vezes a doença, ela pega vários aspectos. E juntando esses aspectos, é da onde a gente tira uma interpretação mais clara, mais nítida. Tá? Então, vamos seguir o que eu estava falando, que já vai conectar da tireoide. O que eu falei, as pessoas começam a engolir, certo? A gente consegue conectar isso com refluxo, por exemplo. O que é o refluxo? Não é o... Vem, volta. Vem, volta. É justamente esse processo. Precisa sair, mas você não deixa. Precisa sair, mas você não deixa. Então, a gente começa a conectar. E, de novo, é uma coisa lógica. Percebe? Não tem mirabolante, não tem nada nesse sentido. E todas as doenças, a gente consegue fazer a interpretação. Eu não fiz de todas, óbvio, né, porque isso leva tempo. E esse é um trabalho relativamente novo, né, que eu faço. Tem uns dois anos que eu falo sobre isso. E é infinito também, né? Infinito. Uma lista de doenças. Eu acho que você ia falar, esse é um trabalho infinito. É infinito? Ele é infinito mesmo, né? É. Mas, é, todas são interpretáveis. E a gente precisa entender aquele conceito que eu falei. Toda dor e sofrimento, ela tem esse lado da dor e do sofrimento, mas tem o lado do aprendizado, que é o que eu comentei. Então, é a questão da perspectiva, da percepção. Transformar dor em amor. Transformar dor em um professor. Lembra, o universo é um trabalho com subtração. Tudo vem pra somar, tudo vem pra agregar. A tua doença, ela vem pra te agregar alguma coisa. Ela vem pra te alertar alguma coisa. Quando o painel do carro acende, cheio de luzinha, deu problema, você vai reclamar com o carro? Não, cara. Você tem que arrumar o que tá de problema. Essa é a função do painel do carro. É mostrar pra você que tem uma coisa errada. Com a gente, é a mesma coisa. A doença, ela tá te mostrando que tem de errado com você. E você precisa entender esse recado. Porque quando a gente começa a negligenciar as doenças, elas vão aparecendo com mais frequência, elas vão se tornando crônicas, elas matam, né, elas geram desencarne da pessoa, elas vêm como problemas que a pessoa já nasce, né? Esqueci a palavra pra isso agora. Hereditário? Não, não. Genético? Não também. Enfim, é quando a pessoa já nasce com algum problema. Congênito. Congênito, isso. Essa é a palavra. E é justamente isso. Porque o padrão é tão forte, já, da vida anterior, que assim que nasce, aquele padrão já se instala no físico instantaneamente. Então aqui a gente já tá falando até de uma outra possibilidade, né, de interpretação de doença. Não é só somatização. Tá? De emoções desta vida. Podem ser somatizações de outras vidas que você já traz. Padrões que você já traz muito forte de outras vidas. Porque se fosse só dessa, a gente não justificaria bebês e crianças tendo doenças terríveis. Né? Ou doentes em si. Porque eles nem pensam, nem sentem como é que vai somatizar alguma coisa. Né? Então, a gente abre esse leque. Tem essas duas possibilidades de somatização. Desta vida, que normalmente são as mais comuns, tem a somatização de vidas passadas. Os traumas de vidas passadas também. Então, por exemplo, vamos dizer que você, numa vida sua, você desencarnou com o pescoço, né, decepado. Você pode vir numa vida próxima com problema de tireoide. Porque foi justamente o órgão que sofreu um trauma ali físico muito forte. Tá? Então, isso existe também. Tem essas possibilidades. E tudo isso é tratável com essas terapias energéticas, porque a gente vai tirando a energia que está ali acumulada nessa região. Né? Eu sofri muito disso. Eu já tive uma vida também que eu passei por isso. Eu resgatei em apometria isso. Então, foi bem interessante. A outra possibilidade... O que que se resgatou na apometria? Uma vida minha que eu fui... A sua morte? É, uma vida... Por isso que eu tenho essa dificuldade de falar com muito mais clareza ou força. A minha voz é fraca, né? Isso eu tive dificuldade também de comunicação. Eu tinha muita trava de comunicação no começo. Justamente por conta dessa vida. A gente travou o físico, a gente afeta o energético também. É de lá pra cá, de cá pra lá. Né? Então, acaba afetando a minha comunicação, a minha expressão também. Então, isso foi resgatado em apometria. E olha, fez um salto de comunicação na minha vida imenso, incrível. Eu consigo dizer a diferença que fez realmente na minha vida. Eu consigo dizer a diferença que fez um salto de comunicação, né? Então, dizem que um salto de comunicação no início. Eu consigo achar uma história que fez um salto de comunicação, né? Então... Então,時... Eu consigo achar...